Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe que o programa também é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp ddd051985946773. E hoje vamos estar falando aqui no programa sobre direito do trabalho, um assunto que desperta muito interesse dos nossos telespectadores. E quem está conosco hoje aqui é o juiz do trabalho, doutor Closemar Lemes da Silva. Seja muito bem-vindo. Saudação, satisfação estar aqui com os telespectadores. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, doutor, vamos começar um pouquinho. Nós estamos nesse momento de uma grande catástrofe climática, que nos assola o Rio Grande do Sul. E é muito comum algumas pessoas comentarem assim, que, claro, é um evento totalmente adverso, mas eventualmente até alguns empregadores, por desconhecimento, por despreparo, por desespero até muitas vezes, acabam às vezes tomando algumas iniciativas que podem daqui a pouco ser contra o que está na Série T. Em relação a, posso dar férias para todo mundo de um dia para outro um evento, num momento como esse? Não sei se tem um... Nesse caso, ele poderia dar férias? Pois é. O evento, de fato, ele é absolutamente fora da curva, é talvez a maior tragédia climática que nós já tenhamos presenciado e vivido na região. A Lei 14.037, que foi originária das... Lembra lá da pandemia, lógico, né? Quando ali foram tomadas determinadas medidas de urgência pelo Executivo Federal e que foram posteriormente convertidas em lei. Se não me engano, é 14.037. Então, essa lei, embora não tenha pensado na enchente especificamente, ela contempla, sim, algumas medidas que são legítimas ao empregador adotar como soluções de urgência. E, dentre elas, é alguma flexibilização nas medidas formais para teletrabalho, reduz o tempo necessário de aviso ao trabalhador, mantém teletrabalho, regime de compensação de horas e dias, horas e dias de trabalho, férias coletivas, adiantamento de férias e, inclusive, concessão de compensação, melhor dizendo, perdão, de folgas com dias de trabalho. Então, essas são as medidas que, em princípio, o empregador estaria legitimado a tomar. O senhor já chegou a recepcionar alguma reclamatória trabalhista relacionada a esse momento que a gente está vivendo? Não dessa enchente. Mas é importante lembrar, eu sou juiz em Estrela e, na região do Vale do Itacoari, nós tivemos a primeira grande enchente em setembro do ano passado. Então, eu, de fato, eu tive uma reclamatória trabalhista em que o trabalhador, ele era, eu acho que a expressão melhor que eu posso utilizar aqui é convocado. Ele era convocado pelo empregador a efetuar a limpeza da empresa. E ele dizia que ele estava sendo convocado sob ameaças, além de que ele dizia que ele não foi contratado para fazer aquela atividade. Eles, felizmente, conciliaram e eu não precisei decidir a questão. Mas qual é o grande problema que eu enxergo ali? Primeiro que o pedido, porque era isso que eu tinha de prova no processo, eu não tinha uma convocação sob ameaça. E isso é muito importante que os empregadores aprendam. que não é porque eu sou empregador que eu posso ameaçar de tirar emprego. Ameaças não são compatíveis com o trato regular das relações humanas. Então, ou tu vem ou eu te boto para a rua, esse tipo de coisa não é possível. Ainda que, eventualmente, ele possa sentir isso e ter essa vontade. Se sabe hoje, muito tranquilamente, que a subordinação, ela é dentro de um caráter objetivo do contrato. O que tu subordina é a tua prestação de mão de obra, não a tua pessoa. E outra coisa, não é porque tu entra no ambiente de trabalho que tu simplesmente pendura a tua humanidade na porta do empreendimento. Não é assim. Tu continua sendo humano e como ser humano carrega consigo aquilo que nós chamamos de dignidade humana. Dignidade da pessoa humana. É essa expressão que é utilizada. Então, naquele caso específico, o empregador, ele pedia, ele fazia um pedido bastante dramático. Ele dizia, olha pessoal, eu entendo que vocês estão ajudando. E já havia passado ali algum momento, ele dizia, eu entendo que vocês estão ajudando os seus familiares. Mas vamos lembrar que a empresa está pagando o salário e quem sustenta vocês tem sido a empresa. Se vocês não vierem me ajudar, e era isso que aquilo me marcou muito. Então, estava escrito isso. Se vocês não vierem me ajudar, eu vou quebrar e ninguém terá emprego. E não terá como ajudar ninguém. Eu, sinceramente, e isso, claro, passa pela subjetividade de cada um, eu não enxergo isso como uma ameaça, como uma imposição. Eu vi aquilo, exatamente como eu relatei, um apelo dramático em busca de ajuda. E ele mesmo, naquelas circunstâncias, ele permanecia pagando salários. Então, o drama do momento é como aplicar a legislação em tese que nós temos. Porque enchente, em princípio, não é justificativa, desculpa, enchente não obriga o empregador a pagar o salário. Ela pode até justificar a falta, e justifica sim. Agora, o empregador não está obrigado a pagar o salário, a legislação não diz isso. É curioso isso, nós vamos encontrar vários escritos aqui, muito artigo tem sido escrito, muita doutrina tem sido produzida por estudiosos de direito do trabalho. Agora, isto é doutrina. O que nós temos, do ponto de vista puro de legislação, é que o empregador não está obrigado a pagar salário dos dias em que o empregado não vai trabalhar por conta de enchente ou outra tragédia climática. O que ele também não pode fazer é considerar essa falta injustificada para efeitos de punição do trabalhador. Isso não. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos iniciais. Nós estamos num momento ímpar, infelizmente, muito triste. Então, a gente também está, todo mundo está aprendendo nesse momento. Mas vamos para a nossa primeira pergunta hoje do programa, que é a do Celso, da cidade de São Leopoldo, aqui do Vale dos Sinos. Trabalhei em uma empresa e já se vão mais de 10 anos. Não recebemos tudo que é nosso. Vários já morreram e nada. Sempre tem algo para trancar. Onde podemos pedir socorro? A sensação que eu tenho é que ele já tem uma ação trabalhista e que já recebeu alguma coisa, não recebeu tudo. Ele não explica exatamente de onde vem isso, né, Celso? O melhor socorro da cidadania nesse momento, nesses momentos de crise aguda, é a advocacia. Então, procure um advogado de sua confiança, porque é ele que vai poder lhe orientar tecnicamente sobre como proceder. Se ele já tem um processo tramitando, também é possível a ele entrar em contato com o Tribunal Regional do Trabalho pelos canais de ouvidoria e corrigidoria, principalmente ouvidoria, tentar obter informações do processo e saber o que está acontecendo de fato. Agora, a primeira medida, a medida essencial é procurar um advogado de sua confiança. Muito bem. Bom, temos aqui a telespectadora Maria. Fui demitida com 29 anos de trabalho. Estava me tratando com médico do trabalho, pois tenho artrose, desgaste no quadril, pois tenho muita dor. Meu antigo patrão me falou que não ia aceitar meus atestados. Aí, no dia 29 de janeiro, me demitiu. O médico do trabalho falou que eu tenho direito pelo INSS. Como faço para receber? Trabalhei 29 anos de doméstica. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o trabalhador doente por algo conectado ao trabalho, pelo que ela relata, ela não está em plenas condições de trabalhar, ela não poderia ter sido dispensada. Alguma coisa me parece que não está bem aí. Ela precisa urgentemente procurar um advogado da confiança e buscar os direitos dela, porque essa despedida não me parece estar de acordo com as normas trabalhistas. Ela não me parece, pelo que ela relata, pelo relato dela, ela não está apta para o trabalho. Artroses costumam ser doenças degenerativas. Eu não sou médico. Eu estou falando isso pelo que eu tenho lido nos laudos processuais, laudos médicos que vêm para o processo. Porém, não raras vezes as condições de trabalho contribuem em alguma medida para o agravamento desse tipo de lesão de artrose. Então, embora ela não seja, possa não ser catalogada como uma doença do trabalho, ela pode ter o seu agravamento provocado pelas condições de trabalho. E nessa medida, ela pode ter até uma estabilidade por conta dessa lesão. Ela precisa procurar um advogado. Me parece que essa despedida não está conforme. Provavelmente, ele tem solicitado uma reintegração ao trabalho dele. Sim, é possível sim. E recebe atrasados também, despedido todo. A reintegração é justamente isso. É exatamente a diferença da readmissão. A reintegração vai ocasionar com que o empregador pague os salários de todo o período que ela ficou afastada. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Fátima. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado pela audiência, dona Fátima. Gostaria de uma informação. Quando uma pessoa perde o cartão salário, a empresa só paga quando o cartão chegar ou pode pagar diretamente para o empregado? Pode pagar diretamente para o empregado, mas a gente recebe, sim. O cartão, eu estou entendendo que esse cartão salário que ela refere é um cartão de conta bancária, conta salário. Não é absolutamente essencial para pagar a conta, não. Para pagar o salário, não. O pagamento pode ser feito diretamente. Deveria, inclusive. A empresa pode depositar, está sem cartão, está pagando na agência, no caso. Não sei se a agência fosse longe, né? Pode. Ela pode ir lá, pode fazer o pagamento em espécie. Não é recomendado, tem risco. A gente sabe de tudo isso. Agora, o que também não dá é deixar a criatura sem receber. Claro, tem seus compromissos, né? Claro. Bom, a conversa está muito boa aqui. Ótimos esclarecimentos do juiz Dr. Closemar. Mas vamos fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei aqui rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando que quem nos assiste, né? Que quem tem dúvidas sobre direitos, as diversas áreas do direito, aqui o programa é de prestação de serviços, com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, previdenciário, direito de família, direito comercial relacionado a questões empresariais, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não ficam as suas dúvidas. Mande para nós o nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. Hoje estamos falando aqui no programa sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é o Dr. Juiz do Trabalho, Dr. Closemar Leymes, esclarecendo a dúvida dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, A empresa descontou, diz que pagaria como profissional autônomo. Pagou por dias trabalhados e descontou o vale-transporte. Resumindo, queria me pagar R$ 400, não aceitei. O que eu posso fazer, Dr. Closemar? É um festival de irregularidades aí. Mas eu agradeço a pergunta da nossa telespectadora, porque isso é bom para desmistificar algo que nós temos. Vejam, o contrato de estágio não tem absolutamente nenhuma diferença do contrato de emprego. O sujeito vai trabalhar da mesma forma em relação a aspectos materiais do que ele vivencia no dia a dia. É exatamente a mesma coisa um e outro. A diferença está no objetivo. O contrato de emprego visa a subsistência do trabalhador. O contrato de estágio, ao contrário, ele tem por objetivo, tem uma mosca aqui passeando aqui no nosso estúdio, mas o contrato de estágio tem por objetivo aprimorar a formação do estudante, do estagiário. Só que o contrato de emprego é informal por natureza e é a regra das relações de trabalho subordinadas no país. O contrário de estágio, em outra medida, ele é formal. Ou seja, ele exige a observância de todos os critérios legais que a lei, eu não me lembro o número agora, me foge, a gente vai ficando velho, vai perdendo firmeza em várias coisas, uma delas é a memória. O contrato de estágio, previsto na lei, acho que é 11.788, ele estabelece uma série de critérios. Ele é formal. Se não são obedecidos os aspectos formais desse estágio, desvio de finalidade, ausência de fiscalização, não participação da entidade acadêmica ou estudantil, porque o estágio pode ser de nível superior ou de nível médio, tudo isso vai ocasionar que nós temos um contrato de estágio nulo e, portanto, na verdade, na realidade, por força do contrato realidade, teremos uma relação de emprego. O que essa telespectadora tinha, pelas notas que ela passa na pergunta dela, era uma relação de emprego com o empregador obrigado a pagar todas as verbas decorrentes de uma relação de emprego. ela aponta no questionamento dela também um desconto por dias de falta que ela teve. Bom, ela relata que foi o pai dela que faleceu. O falecimento dos ascendentes e descendentes dá ao trabalhador uma licença, que nós chamamos de licença nojo. Me foge agora o número de dias, me perdoem, não me lembro se é três ou se é cinco, mas isso está expresso na lei, é o artigo 472, lá vai dizer quantos são, acho que é três, tá gente? Não me lembro. Mas não pode ser descontado, é um ato ilícito e a única coisa que ela não teria direito a ir seria o vale-transporte dos dias que ela não vai trabalhar. É lícito ao empregador não pagar vale-transporte nos dias que o empregado não vai ao trabalho. É a única coisa. Fora disso, a situação dela é toda irregular, ela era de fato uma empregada e tem direito a receber todas as obrigações próprias dessa relação. E no caso, procurar um advogado. É fundamental. Procurar um advogado é fundamental. Vou ter essa pergunta aqui de um outro anônimo. Ela fala o seguinte, o meu irmão já pediu um aumento no trabalho dele. Corre o risco de perder o emprego no supermercado por causa disso, doutor Colossi Amaro? No Brasil, o Brasil consagra o que nós chamamos de direito potestativo de despedida, ou seja, o empregador tem liberdade de despedir sem justa causa, sem precisar fundamentar as razões da sua despedida. Agora, cuidado. Se eu exerço esse direito de uma forma abusiva, Ah, eu vou despedir porque tu é judeu, eu vou despedir porque tu é preto, eu vou despedir porque tu é mulher e não quis sair comigo. Isso são abusos de direito. Todo direito exercido sob um viés não aceito socialmente, ele pode gerar punição, ele pode ensejar uma despedida arbitrária passível de reintegração. No caso, o que ela relata? É, ele pediu aumento, pode ser despedido? Pode, porque o empregador não está satisfeito com o trabalho dele, pode, porque o empregador pode pensar que, olha, tu não está trabalhando bem, está me pedindo aumento, agora, eu não estou conseguindo enxergar a conexão entre uma coisa e outra. Normalmente, peço aumento, te dou ou não te dou. Agora, perder emprego, acho que é um pouco dramático demais. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Nádia. Trabalhei por quatro meses de cuidadora sem carteira assinada. Agora, com a enchente, a minha ex-patroa me demitiu por ligação telefônica, porque eu não estava conseguindo ter acesso até a empresa. E me descontou cinco dias, sendo que eu não fui, dois. E no terceiro dia, ela me ligou me dispensando. Isso está certo, Dr. Cláudio Marcio? Me chamou a atenção que ela utilizou a expressão empresa aí. Então, assim, a cuidadora, como nós conhecemos essa figura, que tem sido cada vez mais frequente nos nossos cotidianos, ela costuma ser um trabalhador doméstico, o cuidador, ele costuma se encaixar na figura do trabalhador doméstico. Como ela insere aí a figura de empresa, eu já estou pensando que é uma empresa especializada em prestar serviço de cuidadores. E aí, bom, ela não é mais doméstica, ela é uma empregada urbana, como qualquer outra situação. No caso específico dela, vamos pensar assim, primeiro, tem que ter carteira assinada. Tem que ter carteira assinada. Se você é empregado urbano, você tem carteira assinada. Agora, se você trabalha em âmbito doméstico, como cuidadora, aí nós precisamos saber quantas vezes você ia no seu trabalho. Era três vezes ou mais por semana? Então, nós estamos diante de um vínculo de emprego doméstico, há necessidade de anotação de carteira. Era menos de três vezes por semana? Então, bom, é um trabalho que é considerado autônomo. Isso é o critério objetivo que foi estipulado na Lei Complementar 150 de 2015. Da maneira como ela fala, empresa, ela deveria ter carteira assinada porque era uma empregada urbana. Ser despedida porque faltou ao emprego, mais uma vez, o empregador não está obrigado a pagar salários quando o empregado não vai trabalhar por conta da enchente. Por outro lado, o empregador também não pode adotar medidas punitivas, porque a enchente é uma situação que justifica essa não ida ao trabalho. Vejam, ela não informa, mas ela foi despedida por justa causa ou sem justa causa? Porque se foi sem justa causa, de novo, vamos cair naquela ideia de direito potestativo geral de despedida. E o empregador pode despedir meus empregados sem justa causa, desde que os indenize por isso. Paga todos os direitos, né? Paga todos os direitos. E aí, vamos lembrar, ela não teve carteira assinada. Então, é curioso, nós estamos em 2024, é muito curioso como as pessoas ainda seguem contratando sem assinar carteira. É um mito enorme que nós temos. Ah, eu estou em contrato de experiência, eu não preciso assinar carteira. Precisa sim, precisa sim. No primeiro dia precisa assinar. Então, cuidar com isso. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Por que eu preciso fazer exame admissional ou de demissão toda a semana? A pergunta, a resposta é bem... Porque a lei manda, porque a lei manda, a lei estabelece que sejam feitos esses exames. Agora, isso é fundamental, isso é muito mais importante para o empregador do que para o próprio empregado. porque, ao fazer o exame demissional, o empregador se assegura das condições de saúde daquele trabalhador. E isso pode se refletir mais tarde em uma eventual indenização. Para o trabalhador também é importante o exame, porque ele pode monitorar, e veja, não é só admissional e demissional, são também os periódipos. Os periódipos também. E esses exames são importantes, porque, de alguma maneira, nos obriga que se monitore a saúde daquele empregado, com fins, inclusive, de cuidado, de que ele possa ser submetido a um bom trato, e para acompanhar como aquele trabalho pode ou não estar afetando a saúde do trabalhador. Não, às vezes, os clientes lá da Fortes lá chegam e dizem, ah, porque eu vou contratar e depois eu faço o exame. Tipo, não, primeiro tem que fazer o exame, fazer o contrato bonitinho, daí vai começar a trabalhar. Mas eu estou precisando para ontem, vamos assim, a gente tem que esperar um pouquinho. Faz o exame ontem, ontem. É, exatamente, faz o anteontem. Bom, aqui é a pergunta da telespectadora Juliana. Trabalho duas vezes por semana em uma casa, sempre em dias fixos. Existe vínculo empregatício por eu ter dias fixos para trabalhar? Não, Juliana, não existe. O critério é bem objetivo e isso veio, repito, com a Lei Complementar 150. Foi um diploma legal muito importante para a categoria dos trabalhadores domésticos. Trouxe uma série de conquistas, mas ela regulou, do ponto de vista objetivo, o que vem a ser o trabalho contínuo do empregado doméstico. E a lei diz com todas as letras. Mais de duas vezes, ou três vezes, ou mais por semana. Agora me foge. Mas assim, duas vezes não caracteriza vínculo. Temos a pergunta de mais um telespectador anônimo. Em função da quantidade de trabalho, acabo fazendo apenas 20 minutos de intervalo para o almoço, quando deveria ser uma hora. Posso sair mais cedo por conta disso? Ou a empresa tem que me pagar esses 40 minutos por dia que acabo trabalhando? Como deveria estar no intervalo? Na verdade, não pode sair mais cedo e a empresa não tem que pagar. Tem que fazer o intervalo. Se a empresa está descumprindo o horário de intervalo, e isso é uma infração... As pessoas não se dão conta da gravidade das infrações trabalhistas. Imagina que esse sujeito tenha um problema qualquer durante o período de intervalo ou mais tarde e se constata que ele sofreu um acidente grave porque ele justamente não tinha descanso e aí ele perde a capacidade de atenção nas atividades dele. A lei determina que o intervalo para atividades com mais de seis horas seja de uma hora. Se trabalha mais de seis horas contínuas, precisa do intervalo de uma hora. E isso não tem que ser pago. Isso tem que ser fluido. O sujeito tem que descansar. E há determinadas categorias. Quer dizer, o direito de trabalho, ele vem sofrendo uma erosão de uns anos para cá. E nós chegamos ao absurdo de hoje nós termos categorias que as normas coletivas, o que as pessoas costumam chamar de dissídio, já até preveem pagamento. Hora intervalar. Isso é um absurdo. Isso é uma barbaridade. Não é para ser feito assim. Não foi pensado assim. Não é essa a ideia. Tem que sair, tem que descansar. Tem hora de intervalo para parar. E tem atividades, se for alguém que trabalha com máquina, trabalha com serra, enfim, que pode ter até um prejuízo enorme, para a própria e até para terceiros. Imagina alguém que trabalha, um motorista de ônibus que não faz o intervalo e está trabalhando dez horas por dia e não faz o intervalo. Trabalho em construção civil. Imagina, eu estou lá trabalhando, me descuido, cai tijolo na cabeça do outro lá. Não dá. A legislação trabalhista, ela não é um compilado de regras unicamente para fazer bem. É para proteção. Agradeço pelos ótimos esclarecimentos, como sempre. E agradecer a nossa audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.